Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é de um detergente super concentrado feito com pasto de brilho de mercado. É uma das receitas mais pedidas aqui no canal. E se você não é inscrito, já se inscreve, tá? Aperta no like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá? Para nossa receita vamos precisar de 500 gramas de sabão em pasta que você encontra em qualquer mercado. Ela é geralmente dessa cor assim ó, caramelo e é muito fácil de achar. Vamos precisar também de sal. Eu tô utilizando 4 colheres de sopa. Vamos precisar de açúcar. Aqui eu tenho 5 colheres. Álcool. Eu vou utilizar o álcool 46, o de uso doméstico. E água. Eu vou utilizar 2 litros de água. Então, para começar a nossa receita vamos colocar os 500 gramas de pasta em uma panela. E vamos acrescentar 1 litro de água. Você pode colocar água morna ou em temperatura ambiente. Agora você vai levar em fogo médio até dissolver toda essa pasta. Ela vai ficar bem líquida, tá? E transparente. Observe. Vai ficar desse jeito aí ó, bem transparente. Então chegou a hora de desligar. Agora a segunda etapa da nossa receita. Em uma bacia você vai colocar 1 litro de água em temperatura ambiente. 5 colheres de sopa de açúcar. Vai mexer bem a fim de dissolver todo o açúcar. E depois que você dissolver, você vai acrescentar 50 ml de álcool. Como eu já falei, eu tô utilizando o álcool 46, o de uso doméstico. Agora você vai pegar a nossa pasta derretida. E vamos jogar aqui na nossa água com açúcar e álcool para dar aquele choque térmico. Quando você jogar, ela já vai espessar. Isso é normal. Agora chegou a hora de colocar o sal, tá? O sal para dar a consistência ideal que a gente quer. Eu vou acrescentar 4 colheres de sopa. Só que eu vou acrescentando aos poucos. Então eu coloquei 1 colher. Mexo bem. Vou colocar mais 1. E vou mexendo. E se você não me segue lá no Instagram, me segue arroba canal diário de família. Colocando mais 1 colher. A terceira colher. Mexo bem. E agora eu vou colocar a quarta colher de sopa. E vou mexer. Eu vou mostrar para vocês a consistência que ele tem que ficar. Quando ele ficar nessa consistência, não adianta colocar mais sal que não vai engrossar. Vai fazer o efeito contrário. Ele vai afinar. Olha só a consistência que está. Parece mesmo um detergente. Porém aqui ele está ainda um pouco morno. Então a gente vai esperar ficar em temperatura ambiente. Passar algumas horas para eu mostrar para vocês o resultado final. E o resultado final é esse aqui que vocês estão vendo. Olha que maravilha. Que detergente lindo. Super concentrado. Que ainda dá para vocês multiplicarem aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo que é muito fácil. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Obrigada pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.